O governo anuncia a política remuneratória vigente a partir então de 1º de outubro de 2013, o índice é 5%, isso vai beneficiar todos os servidores da educação, ativos, aposentados, pensionistas, tanto o pessoal efetivo e efetivado quanto os professores designados. O investimento da Folha até o final desse ano com esse acréscimo do índice será de 143 milhões de reais e esse mesmo índice repercute na Folha de 2014 com mais 463 milhões de reais. Além disso, o governo deseja valorizar os servidores da educação com mais tempo de casa. Essas pessoas são muito comprometidas com a causa da educação pública e são responsáveis pelos excelentes indicadores na educação básica que Minas tem apresentado nos últimos anos. Então vai haver uma progressão adicional na carreira antecipada, essa progressão seria em janeiro de 2016, ela vai ser antecipada para 1º de janeiro de 2014, portanto as pessoas da ativa terão mais 2,5% a partir de 1º de janeiro e isso computado em cima dos 5% de outubro dará um aumento de 7,62% para todos os profissionais da ativa que são do quadro, aqueles que são do quadro e que tem 2 anos a contar de 1º de janeiro de 2012 e duas avaliações de desempenho satisfatórias. 175 mil servidores vão se beneficiar desta progressão adicional. E além disso, em janeiro será incorporada aquela terceira parcela que foi acertada em 1º de janeiro de 2012 quando nós projetamos um reposicionamento para resgatar o tempo de exercício das pessoas. Lembrando que o governo de Minas fez uma coisa inédita, nós começamos a contar o tempo de cada profissional não a partir de quando ele fez concurso ou nos casos em que foram incorporados pela Lei 100, mas nós contamos desde o primeiro dia em que a pessoa trabalhou na educação. Então mesmo aqueles professores que ficaram como substitutos, que nós chamamos de designados por vários anos, esses anos também foram incorporados para o reposicionamento depois que eles já eram da carreira. Nós instalamos desde o início desse ano um fórum com as 7 entidades e associações que representam todas as carreiras dos profissionais da educação. A reunião de hoje foi a quinta do ano, todas estavam representadas, cada uma com mais de um representante. Nós apresentamos então, e claro, alguns setores reconhecem os grandes avanços que estão sendo feitos. Outros talvez não reconheçam explicitamente, mas os contra-cheques estão mostrando as mudanças e o valor total da folha, mas é claro que tem outras reivindicações que têm de ser recebidas e foram recebidas com respeito pelo governo e vão sendo avaliadas. É evidente que um governo não pode fazer todas as mudanças ao mesmo tempo, porque é preciso fazer mudanças de forma responsável. Nós temos de ver os valores do orçamento, as outras políticas públicas que são necessárias, nós temos de ter sustentabilidade, nós temos de seguir a lei de responsabilidade fiscal. Então, um governo não pode simplesmente fazer todos os aumentos que desejaria. Agora, essa questão do piso é uma questão que inclusive está no Supremo Tribunal Federal, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, o primeiro parecer já garantiu ao governo de Minas que nós estamos pagando o piso. Mais do que isso, com a política remuneratória de 5% a partir de 1º de outubro, o salário inicial de um professor de 24 horas por semana no nosso sistema, que é a nossa jornada padrão, será R$ 1.455,30. Lembrando que com a nova lei das atividades extra-classe, Minas também fez algo muito importante. Metade das horas extra-classe passaram a ser em local de livre escolha pelo professor, para que ele possa preparar suas aulas com tranquilidade, ler, estudar, também um reconhecimento dessas especificidades da carreira. Então, hoje um professor fica por 20 horas na escola, se ele tem uma jornada de 24, ou até 18, se ele estiver se capacitando. Mas ele ganha pelas 24. Então, isso também foi um avanço importante na carreira dos professores de Minas Gerais.